Bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde ou boa noite, boa noite, depende da hora que você está vendo ou ouvindo a gente. Estamos no YouTube também, começando mais um Talkinização para vocês. Hoje, gente, o assunto é muito legal, a gente vai falar aí como a tecnologia melhora a nossa segurança em plataformas de investimento. Para isso, eu trouxe o cara que sabe falar tudo sobre o assunto, Alessandro Faria, fundador da OIT. Alessandro, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Olá, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando conhecimento e experiência no setor de biometria para segurança nesse mercado. Alessandro, para a gente começar, se apresenta, quem é você, conta um pouquinho da sua história e também eu queria que você falasse um pouquinho sobre a OIT. O que faz a empresa de vocês? Conta um pouquinho para a gente. Bacana. Entretanto, eu e a OIT temos uma simbiose, é quase uma coisa só, mas bacana. Eu sou uma pessoa apaixonada por tecnologia desde os 11 anos de idade, desde 1983, resolvi trabalhar com inovação. Em 1996, 1998, desculpa, resolvi levar a sério Linux, visão computacional e biometria. Em 2003, havia testado todas as biometrias presentes no mercado e foquei na biometria facial. E por quê? Como eu mencionei, desde 1983, sempre me foquei na inovação e, mais importante que isso, sempre quis utilizar a tecnologia a serviço da humanidade. E nessa jornada, em 2003, uma vez que eu havia decidido trabalhar com a biometria facial e um assunto vasto do porquê eu escolhi a biometria facial, eu sempre tive o viés de usar a tecnologia a serviço da humanidade. E foi nesse contexto que eu acabei utilizando a biometria para combater a fraude. E como que a OIT se posiciona no cenário atual de segurança nas transações financeiras? E como que essa tecnologia de identificação facial contribui para isso? Primeiro, vale a pena mencionar que, com esse viés, foi fundado a OIT em 1996, dois anos antes de eu escolher a biometria facial como tecnologia principal. E, a partir desse momento, buscando como utilizar a biometria, vale a pena mencionar que nós, a OIT, em virtude de toda essa dedicação no setor, nós que criamos esse mercado de utilização da biometria facial no combate às fraudes. Porque, em 2007, nós criamos o primeiro player. Utilizando junto a IBM nas Casas Bahia, nós colocamos no super-feirão Casas Bahia um protótipo, uma prova de conceito, onde nós pegamos uma excursão de fraudadores. Isso mostrou que a biometria facial é uma forte aliada para combater a fraude e proteger as pessoas do bem. A partir desse momento, eu fundei a OIT. OIT e eu somos quase a mesma coisa. Nós temos uma paixão enorme por biometria, por visão computacional e inteligência artificial. Então, eu sempre não consigo separar eu e a empresa. E, nesse contexto, nós levamos esse prova de conceito, em 2007, para a nuvem, em 2010. E nós fomos o primeiro birô de faces. Então, em 2010, nós começamos a guardar faces para combater a fraude de identidade. E o nosso propósito, e a partir desse momento, a OIT se posicionou no mercado em prover isso como serviço. O seguinte viés. Do mesmo jeito que nós acordamos para trabalhar, o fraudador acorda para fraudar pessoas desenfreadamente. E, naquele momento, em 2010, nós não tínhamos foto alguma. Mas, o grande mindset é que, a partir do momento que o fraudador entra a primeira vez, ele não consegue fraudar mais ninguém porque esse serviço em nuvem compartilhado, se ele está numa rede de supermercado A, ele não consegue, depois, fraudar a rede de supermercado B, C, D e assim sucessivamente. Então, o compartilhamento, o serviço compartilhado até entre concorrentes beneficia todo o mercado, porque a fraude é um câncer para a economia do país. É dinheiro que vai para o ralo, porque nós gastamos dinheiro com comissionamento, com custo de recuperação de crédito, enfim, uma carga de valores muito pesada, que é gasto para recuperar e para chegar à conclusão que é uma fraude. Muitos, muitos casos, só para vocês terem uma ideia, mas nós protegemos o Brasil em bilhões de reais de fraude utilizando a biometria facial. Senão, seria um valor estratosférico que seria perdido com fraude. A gente não para para pensar do tamanho da importância. É até engraçado, né, quando você vê, assim, plataforma de investimento, putz, você vai abrir a conta, é importante você fazer todo o reconhecimento e tudo mais, e tem gente que fica reclamando, mas é para a nossa segurança, né, justamente para não ter problema de fraude, alguém se passar por você. Então, é extremamente importante isso, a gente tem que olhar um pouco para o outro lado. Em relação ao birô de face, acho que eu falei certo, né, como o reconhecimento facial, ele pode contribuir aí para a identificação e para a validação de cadastros de usuários em plataformas de investimentos. inclusive em casos aí como baixa qualidade na foto ou uso de acessórios. O primeiro grande ponto muito importante que eu gosto de sempre mencionar nas palestras e na abordagem junto ao mercado, é que quando nós falamos de biometria facial, a gente tem uma ISO, que chama ISO 19.794-5, que é o ISO de passaporte. Que a biometria foi criada para esse propósito até no começo dos anos 2000. O que é essa ISO 19.794-5? É nada mais que foto frontal, olhos abertos, boca fechada, fundo, uniforme, iluminação uniforme. Nós resolvemos descartar, pisar em cima dessa ISO por um primeiro postulado. O fraudador vai tirar foto ruim, não vai tirar foto boa. Segundo, a fricção com o cliente. Ou seja, eu estou no final de semana fazendo um investimento, fazendo uma transação, abrindo uma conta, eu estou assistindo fantástico, a luz apagada, eu tenho que levantar da cama, acender a luz para processar a biometria facial. É uma fricção muito grande, você perde muitos clientes fazendo isso. Então, desde o início e segundo, e um ponto muito importante, que a maioria dos algoritmos são norte-americanos, são desenvolvidos no exterior. A qualidade dos equipamentos lá fora é muito superior no Brasil, dependendo da curva de cliente A, B, C e D. Então, nós sempre defendemos trabalhar com fotos ruins. E tão importante quanto isso, isso nos remete a alguns tabus, alguns temas polêmicos, como, por exemplo, o reconhecimento facial racista. Eu, com muito orgulho, sou afrodescendente, e um dos primeiros testes que eu fiz em 2010, 2010 não, antes de 2007, 2005, antes de ir para a primeira prova de conceito, foi testar comigo, com todos os meus familiares, por exemplo, a mamãe, o papai, e meus primos, que são descendentes de afrodescendentes, e o ponto importante é que não existe isso. O que pode existir é um conceito, assim, foto escura, pigmentação de pele escura, que é física. O que nós enxergamos é luz. Um objeto de luz branca reflete 100% da energia do espectro de luz nos nossos olhos. Um objeto de luz negra absorve 100% o espectro de luz. Então, se nós trabalhamos com o algoritmo holístico, que é baseado com o que nós visualizamos, ele tende a ter uma margem de erro maior, a errar mais, com pouca luminância. Mas se nós trabalhamos com algoritmos estruturais, que é baseado nos pontos característicos da face, ele já não tende a cometer muitos erros com falta de luminância. Então, não é racismo, é ciência, é física. E qual foi o pulo do gato do setface? Não trabalhar com o algoritmo holístico, que é baseado no que nós enxergamos, ou no algoritmo estruturais, que é baseado nos pontos característicos. E sim, trabalhar com floresta de algoritmos, inclusive com algoritmos híbridos, que proporciona uma melhor acurácia e não causa esse desconforto com o usuário de foto boa, foto ruim, entre outros. E aí, emendando nisso, como que funciona o sistema da OIT? Como que existe essa autenticação desses documentos dos usuários? E como que isso pode contribuir para a segurança, para a eficiência do processo de cadastro? No contexto operacional, correto? Isso. No contexto operacional, primeiro nós passamos por uma prova de vida. A prova de vida, embora as pessoas entendem como prova de vida uma vivacidade, não. É para entendermos se não estamos utilizando um artefato inanimado. Ele não comprova consciência ou a vida do ser humano. Mas ele confere se eu não estou usando uma foto diante da câmera, um tablet, uma máscara. Então, esse é o objetivo do Liveness. A primeira camada é justamente entender se estamos lidando com um ser humano e não com um objeto inanimado, ou com um artefato inanimado. E claro que não existe bala de prata. Quando nós falamos de Liveness, ele é um algoritmo de inteligência artificial como outro qualquer. E todo algoritmo tem uma margem de erro. Então, o segundo ponto é que, junto com o Liveness nessa camada, nós temos que analisar outros tipos de ciência, como a geolocalização, o comportamento. E uma série de outras tecnologias que estão surgindo e já existem, pode contribuir muito com essa camada. Um exemplo antes de passarmos para a biometria. Eu acabei de fazer uma compra no hipermercado, num aplicativo em São Paulo, com a geolocalização em São Paulo. Dez minutos após, esse mesmo CPF, esse mesmo rosto, hipoteticamente está fazendo uma transação lá em Belém do Pará. Não surgiu ainda? O telotransporte não existe ainda. Holograma sim, mas telotransporte ainda não. Então, você já... Não foi por anomalias de dados, você já consegue cortar. Ok, passou dessa camada, nós temos uma segunda camada aqui, como eu mencionei anteriormente, que é analisar se o que está chegando dentro desse... Antes de processarmos nesse birô. Que tipo de imagem está chegando? É uma imagem com baixa luminância, existe uma face, ela não está muito longe, porque embora o certificado tenha uma robustez matemática, às vezes a foto está tão pequena que você vai diminuir a acurácia, aumentar muito a margem de erro se estiver muito distante. Então, tem um tratamento que fala assim, por favor, aproxima-se da câmera. Existem algumas avaliações para garantir minimamente que é uma face. Sorria, não tem uns negócios assim? Não, então... Isso é na camada de larveness. Nós temos larveness ativo, que você tem interação. Por favor, dê uma piscada, sorria, piscada para a direita. O larveness passivo, que você não precisa fazer nada. Ele identifica se é uma pessoa que está diante da câmera ou não. E tem 3D, tem diversas técnicas. Pode ser ativo ou passivo. E tudo isso trabalha de uma maneira orquestrada, tá? Talvez eu pegue os dados de um larveness ativo, que ele sorriu, e jogo para o birô para ver se realmente todos os dados são suficientes. Uma vez que eu tenho... Pô, é uma face, a distância mínima entre os olhos estão ok, realmente é possível processar biometria? Nós jogamos isso para um algoritmo que transforma a nossa face num hash matemático, num número único. E esse número único, ele é armazenado dentro de um banco biométrico, de uma base biométrica. Caso não exista. Só que um ponto importante, antes de eu jogar essa face dentro da base biométrica, em tempo real, uma vez que eu peguei a face, eu pego também o CPF. Eu falo, esse CPF está na base? Não. E essa face? Em um ou dois segundos, o repano em tempo real, se eu achei essa face com outro CPF, então significa que existe uma altíssima probabilidade dessa face ser a de um fraudador. Caso contrário, eu pego essa face, esses dados, essa amostragem biométrica, esses CPF, esses dados, e gravo num banco biométrico. Esse banco é registrado lá. Lembra um pouco de blockchain isso. Não podemos caracterizar como blockchain, porque tudo isso é armazenado em memória, para processar em poucos segundos, porque são 100 milhões de faces, 70 milhões de faces. São milhões de faces processando em apenas um segundo. E o ponto importante, se esse CPF já existir na base, eu não preciso fazer essa comparação de 1 para N, mas eu faço uma outra comparação que se realmente essa foto que está chegando é do dono que foi cadastrado. Existe uma diferença gritante nesse processo. Imagina quando eu estou fazendo um PIX, um PIX, ele exige que toda a transação seja feita em 900 milissegundos. Então, nós temos que processar a biometria muito rápida. Sempre estamos trabalhando para andarmos de mão dadas. Acurácia, precisão, performance. Então, responder o mais rápido possível com uma precisão altíssima. Ótimo, ótimo. E a questão de privacidade, como que funciona, né? Porque hoje, cada vez mais, a gente se preocupa com a questão de privacidade. Então, como que é a privacidade desses usuários ao implementar esse tipo de tecnologia de reconhecimento facial e outras soluções de segurança? Muito bem colocada. Excelente pergunta. Eu sempre digo que quando você fala privacidade, me remete à segurança, mas não obrigatoriamente na tua pergunta, mas porque eu acabei entrando na esfera de segurança. Em 2010, eu achava que deveríamos apenas nos preocuparmos com visão computacional, biometria, inteligência artificial, aquele contexto de viagem de imagem. Ao longo dessa jornada, eu vi que segurança e biometria e visão computacional tem que andar de mão dadas. Hoje, eu sou o chapter líder da UASP. Justamente nesse contexto, por causa da LGPD, GDPR, eu acho, a minha leitura é o seguinte. Lembra que eu falei que comecei a trabalhar com biometria facial em 2003? Mesmo em 2003, eu já me preocupava com os dados da população e já tinha um opt-in quando eu processava biometria facial. Claro que ele era brando comparado hoje à exigência da LGPD, mas o recado que eu estou dizendo aqui é que a LGPD, ela não deveria nem existir, porque nós, todo mundo deveria levar a sério os dados populacionais da população. Eu acho que a LGPD é quem tem boas intenções de sofrer com as exigências. Desde 2003, a gente sempre nos preocupamos com o opt-in, falando, olha, estamos aqui capturando a sua face, entretanto, essa face é para proteger você e a população. Então, existe até um legítimo interesse. Claro que existe uma responsabilidade muito grande de não comercializar essa face, esse é o nosso viés, é proteger a humanidade. Nós nascemos para proteger as pessoas do bem e mesmo assim isso não isenta de explicar muito bem para os usuários, ele tem aquele termo de concessão de uso que eu acho que todo mundo deveria tratar com seriedade, não deveria existir a LGPD e lei de produção de dados, todo mundo deveria tratar com muita seriedade os dados da população no meu humilde ponto de vista. Com certeza, com certeza. A gente se preocupa cada vez mais em relação a isso, né? E como que a OIT, ela lida com os desafios específicos relacionados à segurança em plataformas de investimentos em criptoativos, considerando, considerando, claro, a natureza descentralizada e as características únicas desse mercado? Eu acho assim, nós estamos vivendo um momento mais disruptivo da humanidade, falando de inteligência artificial, criptoativo, cara, eu acho que existe uma simbiose, tudo isso vai se juntar de uma maneira fantástica, onde não conseguimos imaginar onde iremos parar, mas eu acho que não só OIT, eu acho que a inovação hoje é uma, inovação em departamento de pesquisa e desenvolvimento, hoje ele é que lhe dá o norte do sucesso ao fracasso de uma corporação ao longo da sua jornada. Hoje, se analisarmos assim, com toda essa tecnologia criptativa, inteligência artificial, existem cada vez novos desafios, por exemplo, a IA generativa, hoje eu fiz um, fazendo um teste laboratorial, eu pegando as minhas fotos no Facebook, abri um perfil, um perfil totalmente anônimo, entrei no meu Facebook, peguei as minhas fotos e gerei uma IA, um modelo de inteligência artificial para gerar fotos minhas, elas criam fotos realistas do cabelo, do Alessandro Cabelo, para quem não sabe, eu tenho a apelida de cabelo conhecida como cabelo. Por que eu estou mencionando tudo isso? Não podemos ser reativos, devemos entender que os fraudadores, eles são geniais, eles vão usar todas essas tecnologias para o mal. Aí a generativa, ela é muito bacana, por exemplo, o artista, ele não precisa, ele vai conseguir fazer fotos de 20 altidores ao mesmo tempo e cobrar royalties pela tua imagem, porque a generativa vai conseguir gerar a foto daquele determinado artista realista sem problema algum e a agência vai pagar direitos autorais pela sua imagem da mesma maneira. Em contrapartida, eu sempre falo que tecnologia é como uma faca, nós podemos usar a faca para cortar um bolo, festejar com os amigos, cantar parabéns e também podemos usar essa mesma ferramenta para matar um ser humano. Então, num contexto exploratório, nós, como tecnólogos, como pesquisadores, temos que sempre estar à frente dos fraudadores e não reativam. teremos que criar ferramentas para detectar deepfake e não só no contexto de imagem. Hoje, com as generativas com 10 segundos da sua voz, eu consigo gerar qualquer frase em qualquer idioma. Então, nós estamos vivendo um momento mais disruptivo para o bem e para o mal. Então, de uma maneira pragmática, temos que o conhecimento de hoje é suficiente e amanhã e lembre que tem muitas pessoas ruins usando isso contra nós. Então, é mandatório sempre estarmos muito atentos a todas essas tecnologias emergentes para prover tecnologias com mercado financeiro saudável e sem traumas. Eu até estava pensando, você falou que a empresa de vocês é de 1993? Fundou em 1996 e focamos nesse início de mercado de 98. Eu fiquei pensando de lá para cá o quanto vocês evoluíram e o quanto vocês viram os fraudadores evoluindo também porque cada vez eles tentam arranjar uma brecha e inventar uma coisa nova para burlar todo o sistema. Então, acredito que vocês viram muitas mudanças e diariamente vocês têm que ficar trabalhando para pegar o que eles estão fazendo de novo. Deve ser um trabalho árduo. Se você me permitir, deixa eu fazer uma observação muito importante. Existem vários documentos que mencionam que o Brasil está muito avançado na aplicabilidade no uso da biometria facial. E isso deve-se àquele evento que nós fizemos em 2007 quando nós usamos no IMB, no Supercas Bahia, a biometria como combate à fraude. A partir desse momento, nós brasileiros nós criamos o mercado de usar a biometria para combater a fraude. E, consequentemente, os fraudadores evoluíram também. Então, o Brasil hoje é o maior player do mundo em termos de aplicabilidade de biometria facial. Isso é muito interessante também e o efeito colateral. Os fraudadores evoluíram também porque eles não vão parar de... Eles não vão resolver... Não vão arrumar emprego no dia seguinte, né? Então, isso é um fenômeno muito interessante e que me chamou muita atenção. O Brasil, nós, empresas que combate a fraude com biometria e com outras tecnologias, não somente com biometria, empresas de identidade digital é o termo mais adequado. Até antes da pandemia, nós éramos uma empresa de biometria, autenticação biométrica. Hoje, nós somos... Hoje, nós obrigatoriamente somos uma empresa de identidade. Muito bem colocado anteriormente, até os documentos. Eu consegui fazer a biometria do documento. É diferente eu comparar a biometria da câmera ao vivo com a câmera com a foto do documento. Por quê? A câmera, ela tem uma convenxidade. Então, matematicamente, eu tenho que fazer alguns cálculos para calcular a distância dos olhos e tudo mais. Por mais que seja imperceptível, mas existe essa distorção. O documento é plano. E tudo isso traz uma maior acurácia. Quanto mais eu garantir. E quando nós temos o documento, nós temos uma série de informação. Eu posso fazer um OCR e o usuário, eu posso pegar dados importantes, data de nascimento, CPF, eu consigo extrair mais dados. Aumentando mais ainda a segurança e mais artefatos para eu conseguir garantir a identidade de um determinado usuário durante uma transação financeira. E a questão de... Eu queria que você citasse alguns exemplos, né? Você citou a Casa Bahia, mas eu queria que você citasse alguns exemplos de algumas experiências bem-sucedidas aí que a OIT ajudou empresas, como a LIC, né? Que vocês também estão colaborando muito com a gente, a evitar prejuízos com operações fraudulentas. Existem inúmeros, inúmeros cases. Pensando aqui, a biometria facial, a gente pensa muito em mercado financeiro, mas ela existe em qualquer esfera. Primeiro, eu quero colocar inicialmente que imagina o que era implementar a biometria facial em larga escala em 2014, junto, por exemplo, ao Carrefour, que tem uma capilaridade no Brasil todo. Uma queda da disponibilidade da biometria formaria filas no estabelecimento com idosos, crianças, gestantes. Então, a partir do momento que você implementa a biometria, você tem que entender que ela é fundamental para qualquer tipo de estabelecimento e ela tem que ter um alto nível de disponibilidade, não pode ficar offline. Então, esse é o primeiro ponto. Depois, eu atuo em diversos setores, em diversas verticais com biometria facial, por exemplo, bilhetagem eletrônica, de passe de ônibus, né? Embora a OIT não atua mais, mas é um mercado que vale a pena também mencionar. Em 1997, eu fui para o Belém do Pará tirar 570 mil fotos de idosos e estudantes em campo para o passe de gratuidade de estudante idoso. Por quê? Porque usava o cartão Smart Card para dificultar a fraude. Eu entendi que, para a minha surpresa, eu achava que era a criança que pegasse o cartão do idoso para andar de ônibus. E não! A fraude ocorre em várias camadas, desde o neto que pega o cartão do avô, o cobrador que deixa a pessoa passar por baixo da catraca, a empresa que repassa valores indevidos para o município. Essa é uma vertical. Por exemplo, em pontos de cartão de crédito. Poxa, quantas vezes as pessoas acabam sacando indevidamente créditos de outros usuários em pontos de cartão? Hospitais, um irmão usa o convênio do... uma pessoa usa o convênio do irmão. Então, assim, a fraude ocorre em qualquer setor, não só no setor financeiro. Claro que hoje especificamente nós estamos atuando fortemente no setor financeiro e no varejo e no hipermercado. Mas a fraude, a biometria facial, ela é bem-vinda em qualquer lugar que existe, que demande a autenticidade, garantir a autenticidade do usuário que demanda a ID digital. E assim, o que não demanda a ID digital hoje? Você quer comprar alguma coisa? Você quer comer? I-Food. Você quer pegar um táxi? Celular, Uber. Então, assim, hoje qualquer coisa que façamos exige uma autenticação biométrica porque o fraudador está atento a qualquer lugar. Qualquer lugar que existe energia elétrica exige uma autenticação de ID. Então, se eu for falar quais são as aplicabilidades, eu começo aqui e não paro mais. E aí, que nem a gente estava conversando, eu queria saber, assim, tecnologia está evoluindo constantemente. Eu queria saber como que a OIT se mantém atualizada, se adapta, adapta as suas soluções para enfrentar novos desafios de segurança que possam surgir aí no mercado financeiro e em outros mercados. Bom, bacana. Não sou melhor que ninguém, mas como eu mencionei, estou desde os 10 anos trabalhando com inovação. Então, como eu tenho 51 anos, são 40 anos. Mas você também. São 40 anos, né? Eu saio ontem. Então, eu sempre digo assim, não sou melhor que ninguém. Quer ficar com alguma coisa, faça 10 mil horas de alguma coisa. Com 40 anos, eu tive contato, eu tenho outros chapéus, desde Engenheiro Linux, Embaixador OpenSUSE, Linux América Latina e muitos outros títulos. Por que eu estou dizendo isso? Isso me proporcionou alguns títulos, como, por exemplo, hoje eu sou Global Intel Innovator e membro do Conselho de Inteligência Artificial Global da Intel. E por que eu estou dizendo isso? Porque esses títulos e outros me proporcionam receber equipamentos antes do mercado. Então, por exemplo, eu estou aqui com, quando saiu o computador de 14ª geração, eu recebi ele um ano antes. Eu recebo equipamentos, por exemplo, que às vezes nem chegam no mercado. Aqui, por exemplo, é um tipo de equipamento que não foi produzido, ele não foi patenteado, mas o protótipo eu recebia. E com isso, nós recebemos tecnologia de hardware, software, 3, 5 anos de entrar no mercado. Então, praticamente, nós estamos, quando uma determinada tecnologia está disponível no mercado, nós já estamos há 1, 2, 3 anos já prontos para utilizar essa tecnologia e assim conseguindo proporcionar para vocês, para todo o mercado, o que tem de última geração. Então, isso dá uma certa vantagem competitiva, mas eu não sou melhor que ninguém. Foi 40 anos para conquistar Google, Intel, IBM, como pesquisador, entendeu? Então, hoje eles me proporcionam tudo antecipadamente para como aplicar isso para vocês no mercado e usar a biometria de maneira mais segura. Merecido, né, Alessandro? Merecido. E eu queria saber de você, alguma coisa que você acha que é super válido a gente acrescentar aqui que eu acabei esquecendo de perguntar? Eu acho que, primeiramente, todos nós devemos usar o nosso talento, a serviço da humanidade, então não é só tecnologia. O combate à fraude, o ID de identidade, garantir a identidade de um usuário requer vários talentos. Então, eu acho assim, se todos nós nos juntarmos, independente da concorrência e tudo mais, nós tornaremos esse mundo melhor. Eu sempre falo que o grande passo evolutivo da humanidade é quando a gente entender que colaborar é melhor que competir, porque quando a gente colabora, a gente atrai amigos, quando a gente compete, a gente atrai inimigos. Concordo 100%, 1000% com você. Falou bonito, falou bonito. Alessandro, eu quero agradecer muito a tua participação, você trazer um pouquinho do seu conhecimento, um pouquinho da OIT aqui para a gente. E eu queria que o pessoal soubesse onde eles podem encontrar vocês para acompanhar o trabalho de vocês. Diz aí as redes sociais que vocês estão ativas. Estamos no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, temos a página oititec.com.br, e é isso. E as pesquisas, porque um ponto muito importante, nós temos um viés colaborativo. Tudo que nós pesquisamos, nós colocamos no blog assunto nerd.com.br, não deixamos as termas para nós, para o IT. Então isso, quando eu falo colaborar, não é só da boca para fora. Inclusive a concorrência pode ler o meu blog e ver onde a OIT está atuando. Então esse é o recado que nós deixamos para todos vocês que estamos ouvindo. Muito bom. Então pessoal, já sabem, acompanhem a OIT nas redes sociais, no site deles, que tem muita informação. E é claro, continuem acompanhando a gente. Toda semana tem podcast para vocês. Acompanhem descomplic.com.br. A gente tem muita informação legal para vocês, vídeos, textos, tudo o que vocês quiserem saber de mercado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Alessandro, muito obrigada pela tua participação, sensacional. Espero que você volte, a casa está sempre aberta aí para você. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Obrigada, viu? Tchau, tchau, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.